Eu quero informar a vocês que eu cancelei a rifa do notebook G5 da Dell, que é o meu notebook que eu utilizava antes de fazer o upgrade da minha máquina, mas como eu estava colocando essa rifa para ser vendida desde outubro do ano passado e até agora eu vendi somente poucos números, então eu queria que primeiro me desculpa para aqueles que de bate e pronto já compraram a rifa assim que eu anunciei, então eu agradeço a vocês, mas eu estou informando que eu tive que cancelar a rifa porque eu não conseguia vender todos os números e aí eu não conseguia fazer o sorteio também. Então agora eu vou mostrar para vocês como você solicita o reembolso, como tudo é eletrônico, o reembolso também deve ser eletrônico, tá bom? Então eu vou aqui só minimizar a minha tela para mostrar como que a gente deve proceder aqui nesse caso, tá? rapidinho aqui, só para a gente gastar muito tempo, então quando você entrar no link que eu tinha de enviado para você comprar a rifa, você vai rodar aqui para baixo, a rifa vai aparecer cancelada, você vai rodar aqui para baixo e aqui você vai encontrar o reembolso, você vai clicar no reembolso e vai abrir essa outra página aqui que fala de como o reembolso deve ser solicitado, você coloca o seu celular, o seu CPF e consulta. Quando você clicar aqui em consultar reembolsos, vai aparecer os números que você comprou. Olha aqui, no caso aqui como eu não preenchi, não vou preencher por questão de segurança o meu CPF, mas você coloca e vai aparecer aqui o seu CPF, seu celular e os números que você comprou. Aí você clica nele, solicitar reembolso e aí ele vai efetivar o reembolso. Eu acho que depois de 10 dias o dinheiro volta para a sua conta, você informa o número da conta, tudo certinho e o dinheiro vai para a sua conta, tá? Então essa é a maneira de realizar o reembolso. Então mais uma vez peço desculpa e caso você não consiga fazer o reembolso ou por algum motivo você enviou para alguém o dinheiro para que comprasse o número, é só me avisar que aí a gente tenta reembolsar de outra maneira, ok? Então obrigado e até o próximo vídeo.